Caralho, mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que é doão коé, macha a chapa da tipo a linha de pesquilá Sabe, macha a chapa da tipo a linha de pesquilá Que é causada, vai ter causado Então faça pra mim que você representa Hoje eu vou no tua buzeta Hoje eu vou no teu cozinha Especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tu aguenta As cachapadas de balinha de piscina As cachapadas de balinha de piscina Que é causada, vai ter causado Mas faça pra mim que você representa Hoje eu vou no tua buzeta Não se eu for no teu cozinha Não se eu for no teu cozin Não se eu for no teu cozin Legenda Adriana Zanotto